Olá, queridos alunos da EJA. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É um prazer poder compartilhar mais um momento com vocês. E hoje, a nossa aula é de matemática. Vamos ver o que é que nós vamos poder aprender hoje? Antes disso, eu quero mostrar para vocês o nome das professoras que participaram desse planejamento de aula, que é Clésia Nogueira, Silvana Galvão e Nádia López. Antes de tudo, antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu quero dizer para vocês que eu trouxe essa mensagem. Essa mensagem desse grande poeta que se chama Braulio Bessa. E ele diz assim, no trecho da sua poesia. Só eu sei cada passo por mim dado. Nessa estrada esboracada que é a vida, passei coisas que até mesmo Deus duvida. Fiquei triste, capiongo, aperreado, porém, nunca me senti desmotivado. Me agarrava sempre numa mão amiga. E de forças minha alma era munida. Pois do céu a voz de Deus dizia. Então, que possa encher o coração de esperança de vocês com essa bela mensagem. Para que a gente não desista de estudar. E hoje, eu quero dizer para vocês, alunos, que a gente vai conhecer um pouquinho a história da origem dos números. Como foi que começou a invenção dos números? Como foi que os números começaram a ser usados como representação? A gente vai conhecer um pouquinho dessa história para pensarmos como o ser humano é inteligente. Como o ser humano, ele cria estratégias para resolver os seus problemas. E existia um grande problema na vida dos pastores daquela época. Vamos ver como é que isso tudo começou? Bom, a necessidade de contar começou com o desenvolvimento das atividades humanas. Quando o homem foi deixando de ser pescador e coletor de alimentos para se fixar no solo. Ou seja, gente, o homem, antes desse período, eles eram nômades. Eles andavam de local em local. Estavam andando, percebiam que ali perto tinha um rio, ficavam por ali. Quando aquele local não era mais interessante para eles, eles migravam para outros locais. Então, o homem, ele vivia de um lugar para o outro. Não tinha um local fixo de moradia. Mas a partir do momento que ele percebeu essa necessidade de ficar em um local só, ele percebeu que ele podia criar animais. Ele percebeu que ele poderia plantar, colher. Então, não haveria essa necessidade de ficar se aventurando o tempo todo. Só que aí surgiu um novo problema. Ele começou a criar. Temos aí um pastor de ovelhas com um grande problema. Ele começou a criar. Uma, duas, três. E aí, os animais foram aumentando a sua quantidade. Com esse aumento da quantidade de animais, surgiu a necessidade de um controle. Como é que o homem, ele ia controlar a quantidade de seus animais? Se ele não tinha nenhum sistema de representação, nem de código, ele não tinha nenhuma forma de controlar a quantidade de animais, por exemplo. Então, de manhã, cedo, né? Temos aí um pastor de ovelhas. Ele liberava suas ovelhas para pastorear. Quando chegava no final da tarde, esses animais voltavam para seu local, né? Para seus pastos. E aí, gente, o que que acontecia? Olha, o homem, ele não tinha como contar. Ele não tinha como controlar. Poderia se perder algum animal. Algum animal se perdeu do rebanho e ficou perdido. Poderia nascer um animal e ele não sabia que estava nascido lá pelos pastos. Então, ele começou a criar uma alternativa. Pensou, pensou, pensou. E aí, olha só. O pastor, ele começou a usar várias formas de controlar o rebanho. Pela manhã, ele soltava os seus carneiros e analisava no final da tarde. Se havia a mesma quantidade, né? De correspondência. Porque ele começou, gente, a utilizar nós. Olha só, no desenho, na imagem que vocês estão vendo. Tem uma corda cheia de nós. Temos também as pedrinhas. E temos também os riscos nos ossos. Então, o homem começou a utilizar essas formas de controlar a quantidade de animais. Como é que ele fazia se ele tinha... Ele liberava um animal, fazia um nó. Dois animais, dois nós. Três animais, três nós. E aí, ele começou a controlar de uma forma melhor. Porque não estava mais de qualquer jeito, né? Ele já tinha um certo controle. Mas essa alternativa, ela não deu muito certo por muito tempo. Ela não deu certo por muito tempo. Por quê? O homem começou a ter muitos animais, né? Com o passar do tempo, as quantidades foram aumentando. Aumentando. E ele precisou utilizar outras formas de representar. Porque essa não estava mais dando conta. Então, foram representadas através de expressões. Então, depois dos nós, das pedras, dos desenhos. Eles começaram a criar outras formas. E cada povo de um determinado local criou a sua estratégia. O povo de um lugar tinha uma estratégia. O povo de outro lugar tinha outra estratégia. Então, eles usaram palavras, símbolos, expressões. Então, cada povo criou, à sua maneira, uma forma de resolver esse problema. O sistema de numeração egípcio é um exemplo que eu quero dar para vocês, né? Essa ideia de agrupar através de marca foi utilizada nos sistemas mais antigos de numeração. A gente vai conhecer um pouco. Vou mostrar para vocês um exemplo desse sistema de numeração egípcio. Para a gente ver, né? Que ao longo do tempo, a gente não tem o número como a gente tem hoje. Que ao longo do tempo, outras formas foram criadas. Os egípcios da antiguidade criaram um sistema muito interessante para escrever números baseados em agrupamentos. Olha só o exemplo que eu vou trazer para vocês. Então, aqui tem os símbolos egípcios. Quais são esses símbolos? Olha, ele usava um bastão. Cada símbolo desse, gente, olha só como é interessante. Cada símbolo desse representava um número. Então, a gente tem aí, ó. O bastão, que representava o 1. O calcanhar. Olha o desenho de um calcanhar, que interessante. O desenho do calcanhar significa 10, representava o 10. O rolo de corda. Olha o rolo de corda. Representava o 100. Flor de lótus. Vocês vejam que os desenhos que eles utilizavam eram coisas do cotidiano deles, da vida deles. Então, a flor, o dedo, o calcanhar, um homem, um peixe. Esses símbolos que eram os números. Não dá nem para a gente imaginar. Imagina só, gente. Para a gente representar um milhão com esses desenhos, como seria? Então, essa é a forma dos egípcios representar os números, as quantidades, tá? Nós temos aqui, que eu vou mostrar para vocês também, o sistema de numeração romano. Ele ainda é muito utilizado. Inclusive, nós utilizamos muito o sistema de numeração romano, né? A gente tem aí, ó, as letras que eles usavam, né? Diversas civilizações da Antiguidade, além das egípcias, desenvolveram seus próprios sistemas de numeração. E esse aí é dos romanos. Eles representavam as quantidades usando as próprias letras do seu alfabeto. Que, ao todo, eram sete letras maiúsculas, no qual cada uma representava uma quantidade. E as quantidades eram representadas colocando-se os símbolos uns ao lado dos outros. Ou seja, às vezes, eles precisavam unir duas letras para formar um número. Esse sistema de numeração ainda é utilizado por nós. Por exemplo, quando a gente vai falar uma data. Né? 1500 antes de Cristo. Muitas vezes, a gente usa esse número romano nas nossas escritas. Então, a gente tem aí, agora, eu vou mostrar para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal. Que é justamente esse que nós usamos. Alguns momentos a gente usa o sistema de numeração romano, né? Nos livros é muito comum. A gente, principalmente nos livros de história, que fala muito de data, tem muito sistema de numeração romano. Mas, na nossa cultura, a gente usa o sistema de numeração decimal. E por que que se chama decimal? A gente vai conhecer. A gente tem duas características do nosso sistema de numeração decimal. Que pode ser também considerado como indo-arábico. Por que que é indo-arábico? Vamos ver? Esse sistema, ele foi criado pelos hindus. Por isso, o nome hindu. Mas, os árabes, eles foram responsáveis por sua divulgação. Por isso, esse sistema de numeração ficou conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Quem criou foi os hindus. E quem divulgou, né? Foi o povo árabe. Então, indo-arábico. Por que ele tem essa característica de ser decimal? Vou explicar para vocês. Mas, vou dizer para vocês que a gente vai aprofundar esse conhecimento. Na próxima aula, a gente vai conhecer as características desse sistema de numeração. Aí, eu tenho duas características que eu vou falar de forma bem breve para vocês. Mas, que eu vou aprofundar depois, tá bom? Ele é posicional. Uma das características é ele ser posicional. Posicional por quê? Porque o mesmo símbolo, ele representa valores diferentes dependendo da sua posição. Vou dar um exemplo para vocês. No número 222. Pensem aí. 222. Qual é o número que a gente usa? Somente o 2, né? 222. A gente usa o 2 para representar o 200. A gente usa o 2 para representar o 20, a dezena. E a gente usa o 2 para representar a unidade. Então, 222, a gente usa o mesmo número para valores diferentes. Por isso, o nome posicional. Porque a quantidade vai depender da posição que ele ocupa. Se ele está na frente, o 222. Se ele está na frente, 200. Se ele está no meio, 20. Se ele está no final, 2. A unidade, 2. Então, ele vai depender da posição que ele vai ocupar. Por isso que se chama posicional. E o sistema decimal. Por que decimal? O nome decimal nos remete ao quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o zero? Então, nós temos 10 números. Por isso, decimal. Então, se nós temos 10 números, só temos esses 10. Que vai formar todos os números que nós conhecemos. Mas são 10. Por isso, decimal. Então, a gente vai usar o 1 para representar o 100. O 1, o 10. O 1, o 10 mil, o 100 mil. Ele vai estar na frente. Ele vai estar no meio. Ele vai estar no final. A depender do local que ele esteja, ele vai ocupar. Ele vai representar uma quantidade. Então, ele é decimal porque nós temos 10. E ele é posicional porque vai depender da posição que ele se encontra. Então, o 1 pode estar representando o 1, às vezes. O 10, às vezes. O 100, às vezes. Vai depender da posição que ele vai ocupar. Então, esse é o nosso sistema de numeração. Que vai ser abrangido. A gente vai trabalhar com ele. Esse assunto nas próximas aulas. Ele vai se tornar mais abrangente à medida que nós formos trabalhando com ele. E eu falo para vocês. Esses números que eu falei até agora. Desde o tempo lá onde os homens começaram a se fixar na Terra. Até hoje. Eles têm a mesma função? Será que os números que nós utilizamos hoje. Por exemplo, na engenharia, na física. É o mesmo número que os homens primitivos utilizavam? Não, né? Então, antes, a única função que esses números tinham. Era justamente contar. Hoje, nós não temos números só para contar. Temos números para medir. Temos números para representar. Temos números como códigos. Vou mostrar para vocês alguns números que eles são códigos. Então, a função aumentou. A função não é só mais contagem de objetos e representação. Então, a gente tem hoje uma infinidade de possibilidades para a utilização dos números. E os números, gente, eles estão no nosso dia a dia. No número da nossa casa. No CPF da nossa rua. Nós temos os números no nosso sapato. A nossa idade. Então, muito difícil a gente não conviver com os números. Porque eles estão o tempo todo transitando na nossa vida. E aí, eu trago para vocês aqui, ó. Esses números que estão nos nossos documentos. Os números que estão na nossa certidão de nascimento. Não é para contar. É o número que é utilizado como código. Para identificar uma pessoa. Se você for no cartório com a sua certidão. Eles vão olhar esse número. Para identificar aquela informação que você quer. E aí, nessa informação, vai saber toda a sua história familiar. Nome da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Através de um número. Temos os números na nossa carteira de habilitação. No nosso CPF. Na nossa carteira de trabalho. Nos automóveis. No cartão do SUS. Então, impossível hoje em dia a gente viver sem número. O que começou lá no início da história. Simplesmente para contar animais. Teve uma ampliação tão grande. Que hoje é impossível a gente viver sem números. Então, às vezes, algumas pessoas se perguntam. Para que eu quero aprender a matemática? Gente, a escola acredita que você pode ser um grande engenheiro. A escola acredita que você pode ser um grande arquiteto. Como é que você vai calcular? Como é que o nutricionista vai fazer seus cálculos? Como é que o médico vai aferir a temperatura? Vai medir uma criança? Os números estão nas profissões. As planilhas. Não tem possibilidade da gente viver sem esses números hoje. Os contadores que fazem todo aquele controle de despesa, de gasto, de ganho. Nós precisamos dos números para controlar nossa finança, nossa vida. A gente precisa saber quanto é que a gente ganha, quanto é que a gente gasta. Quanto é que a gente pode gastar. Então, isso tudo a gente faz através dos números. Quando a gente recebe um boleto de cobrança, lá tem o valor. Tem a data. Preciso pagar tal dia. Se eu não pagar tal dia, vai correr juro. Quantas porcentagens de juros vai entrar em cada dia que eu não pagar? Então, tudo são números. Nosso dia a dia, nós estamos rodeados de números, tá? Então, eu quero dizer que na próxima semana nós vamos aprofundar a função do número. Explicar melhor para vocês por que é posicional. A gente vai trabalhar, ampliar na próxima aula o conhecimento dos números. E hoje eu me despeço de vocês. Pedindo que vocês controlem as finanças, controlem os números. Nós estamos numa situação muito delicada. De desemprego, de fome. E a gente precisa ter esse controle das nossas contas. E a gente investir no empreendedorismo. Tudo isso é matemática. Tudo isso é planejamento, é cálculo. Então, se controlem. Façam as contas. Sonem alto. Pense na matemática. No que vocês podem utilizar nos seus estudos. Nas suas futuras profissões. Não desistam da matemática, do número. Imagina, hoje em dia, uma pessoa dizer que não vê sentido na matemática. Não tem como. A matemática está em praticamente todas as profissões. Então, a gente precisa compreender a função desse conhecimento. E eu digo para vocês que na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. E eu espero que vocês entendam que é impossível a gente viver sem os números no nosso dia a dia. Quero me despedir de vocês. Deixando um forte abraço. Quero dizer que espero que vocês estejam bem. Quero pedir para vocês se cuidarem. Se puder, fiquem em casa. E eu me despeço com essa música. Um trechinho dessa música. Que é de Paulinho da Viola. Que diz que dinheiro na mão é vendaval. Quem é que nunca ouviu essa música? Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Na vida de um sonhador. De um sonhador. Um beijo. Fiquem todos muito bem. E até a próxima aula. E até a próxima aula.